A limpeza dos canais do Recife, uma das etapas da operação inverno da Prefeitura, foi tema do pronunciamento do vereador Amaro Cipriano Maguari. Cerca de 7 milhões de reais serão investidos na limpeza dos 99 canais da cidade. A Prefeitura começou cedo, já iniciou a limpeza dos canais, até porque nós temos uma cidade desordenada. Tem muitas casas, vereador Rinaldo Júnior, que são construídas nas margens do canal. Não tem como limpar o canal, não tem como fazer manutenção e eu entendo que os gestores têm uma certa culpa, porque deixa construir a programação, o programa de habitação do país é muito difícil, o governo federal não manda verba adequada para construir casa popular e o pessoal não tem onde morar, constrói na margem dos canais. Mas, por fim, senhor presidente, eu quero agradecer ao presidente da Inluve, a Prefeitura da cidade do Recife, por estar limpando 10 canais no bairro de Jardim São Paulo. A Prefeitura da Inluve